O time do Abel Ferreira se prepara e muito para jogar contra o Novo Horizontino e teremos uma árbitra na partida. Vão chegar voando, literalmente, na véspera das semifinais. A serviço de suas seleções, em Amistosos no Velho Continente, devem desembarcar por aqui amanhã. Richard Rios, volante defendendo a Colômbia, o zagueiro Murilo e o atacante Hendrick, que defendem o Brasil por lá. A gente sabe o quanto são importantes, se eles estão na seleção é porque vêm fazendo um grande trabalho aqui dentro do Palmeiras e a gente espera eles e sabe que eles vão chegar em uma boa condição também, com toda a estrutura que tem, o avião da presidente, poder ir buscar um fisioterapeuta para poder já vir fazendo uma recuperação. E principalmente dormir também, que acho que isso é muito importante, o sono, eles poderem vir dormindo. A gente sabe que tudo isso faz diferença e eu tenho certeza que vão chegar em boas condições para nos ajudar. Reforços que chegam voando, um reforço e tanto em terra firme. Nesta quarta-feira pela manhã, o Palmeiras vai treinar em seu estádio. Primeiro treino desde a reforma do gramado. Na quinta, contra o Novo Horizontino, o jogo vai ser na Arena Alviverde, valendo vaga na final do Paulistão 2024. Já são quase dois meses que o Palmeiras não joga em seu estádio por conta da reforma do gramado. A última vez foi na vitória contra o Santos, dois a um também pelo Campeonato Paulista. De lá para cá foram cinco jogos como mandante, todos na Arena Barueri. Para o goleiro Everton, que está a uma partida de completar 200 vitórias na meta Alviverde, o retorno à Arena não poderia ter vindo num momento melhor. A gente sabe o quanto o Novo Horizontino nos últimos anos tem sido sempre um adversário muito difícil, seja na nossa casa, seja na casa deles, é um adversário que sempre está pelo caminho do Palmeiras e sempre é um jogo muito difícil, mas a gente sabe que a gente tem um aliado muito importante da gente também, de voltar para a nossa casa, do nosso estádio, que sempre foi uma força muito grande, com o apoio do nosso torcedor e isso nos dá uma motivação a mais. Um duelo mata-mata, mais um. Na Era Abel Ferreira foram 23 confrontos até agora. O Alviverde se deu bem em 18 deles. Líder geral em número de pontos, o Alviverde Paulista vai decidir a vaga em casa até a final. Ser o líder geral da competição era o nosso primeiro objetivo para essa competição. Óbvio que agora é chegar à decisão, é disputar mais uma decisão e para isso fazer jogos seguros, jogos consistentes. Acho que essa é a característica do Palmeiras. O Palmeiras é o atual bicampeão paulista. Em 2022 derrubou o São Paulo na decisão. Ano passado, o Agua Santa. Este ano terá o Santos ou o Red Bull Bragantino na disputa do título. Mas tem uma missão e tanto antes disso. O novo horizontino que não chegou à toa às semifinais. Empate leva a decisão para os pênaltis. O encontro nesta quinta-feira na Arena Alviverde vai ser às 21h35. Jogão que deve ter casa cheia de novo. Decisão e saudade de casa. Tudo junto.